Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Brasil comprou uma carteira podre do Bradesco Isso que você ouviu, é isso mesmo o Santander Brasil comprou uma carteira podre de clientes devedores do Bradesco os clientes não pagaram e o Santander comprou essa carteira o que acontece agora é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa desconfortável naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião espere o voo com muito mais conforto e através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum um Vizio e um Master e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior hoje em dia eu tenho um Mastercard Black eu tenho um Vizio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club então passei de 2 cartões que não me daram nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira e esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira e agora esses são os meus cartões após as dicas do canal tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil muito obrigado Leandro tamo junto gente tem uma notícia aí que o Santander Brasil comprou uma carteira de clientes do Bradesco igualmente fez o Safra comprando uma carteira de clientes do Itaú no entanto a carteira que o Safra comprou do Itaú são de clientes adormecidos clientes que o Itaú não tinha interesse em mantê-los como não correntistas tendo o cartão do Itaú naquela ocasião o Safra comprou esta carteira já o Bradesco vendeu uma carteira podre de clientes inadimplentes para o Santander o que vai acontecer a partir de agora vamos primeiro entender a nota e depois vamos entrar neste assunto veja Return do Santander compra mais de 4 bi de créditos podres do Bradesco a Return Capital empresa do Santander Brasil arrematou mais de 4 bilhões em carteiras de empréstimos vencidos e não pagos do concorrente Bradesco apurou o Estadão no Broadcast conhecidos como créditos podres por não terem sido honrados por seus devedores esses ativos são ofertados a compradores especializados que foram chamados do mercado DistriSed após tentativas de renegociação sem sucesso mais desenvolvido em outros países o segmento ganhou tração nos últimos anos no Brasil em meio a crise que obrigaram os bancos a serem mais ativos na recuperação do crédito e desovar os tidos como problemáticos diante da dificuldade de elevar a oferta a venda a venda da carteira do Bradesco um dos grandes bancos que passou a ser mais efetivo neste mercado está entre as maiores já negociadas no país a operação foi assessorada pela assessoria Deloitte com mais de 4 bilhões do valor de face ou seja da somatória das dívidas em atraso o lote compreendeu 15 carteiras principalmente de crédito e pessoa física e operações de cartões o montante pago porém não foi revelado não é a primeira vez que Return do Santander adquire operações do Bradesco no mercado de crédito podre a negociação entre o grupo tido como rivais no universo financeiro são frequentes uma vez que cada um tem o seu próprio braço especializado para atuar neste segmento nesta semana o destaque ficou por conta do investimento minoritário da XP na Jive Investment especializada em ativos problemáticos e com mais de 8 bilhões sob gestão o valor do negócio também não foi revelado serviria de ponte para a Jive entrar no varejo via investidores pessoas físicas da maior corretora do país nos últimos anos o setor de crédito podre ficou mais em evidência no Brasil diante do reforço dos grandes bancos nesse segmento ao estruturarem seus próprios braços de recuperação de crédito enquanto o Itaú aproveitou a crise do BTG Pactual para arrematar a Recover o Santander comprou a gestora Ipanema atual retorno já o Bradesco fechou o ciclo adquirir o controle da RCB investimentos procurado o Bradesco não se manifestou sobre a transação a Retorno do Santander também não comentou e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito com alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também bem o que pode acontecer se um cliente que estava devendo para o Bradesco essa carteira foi vendida para o Santander você vai passar a ser um cliente devedor não mais para o Bradesco e sim para o Santander porque o Santander comprou essa carteira do Bradesco ou seja você agora é devedor do Santander neste caso se o Santander traz essa dívida do Bradesco dependendo a quantidade de dias em atraso você fica com marcação ou seja você está devendo para o Bradesco tem um problema lá e acaba tendo um outro problema com o Santander isso pode fazer com que você não tenha crédito mais nem aqui nem ali é um problema mas acontece é a mesma situação quando você tem um problema com uma companhia de cobrança de terceiros e o banco tal vende para eles a carteira você passa a não dever mais para esse banco mas fica com uma leve marcação na instituição e agora está devendo para essa nova instituição que vai fazer então a atuação de cobrança sobre você o que acontece com o Santander o Santander coloca a companhia de cobrança para atuar sobre você com terceiros por exemplo o Santander pode pegar essa carteira sua repassar por exemplo para a Recover a Recover cobrar você informando que é do Bradesco mas quem vai receber vai ser o Santander então pode tudo acontecer eles agem dessa forma e aí você está devendo para o Santander na verdade quem vai receber agora a dívida é o Santander não é mais o Bradesco só que eles usam o nome do Bradesco para cobrar olha tem uma dívida do Bradesco de anos aqui mas quem é o dono agora é o Santander para vocês ficarem cientes aconteceu essa publicação de 28 de junho agora final de mês e está aí a nota para vocês ficarem cientes do que está acontecendo nesse mundo aí financeiro agora o Santander investiu 4 bi para comprar carteiras podres do Bradesco carteiras de empréstimo e de cartões de crédito os mais fortes aí agora o Santander papou esse pessoal aí e agora você tem que procurar o que fazer pagar a dívida ou ficar com marcação nas duas porque no Bradesco com certeza tem algum risco sobre você por não ter pago a dívida e no Santander que vai atuar agora com as companhias para te cobrar se você puder comentar aqui embaixo do vídeo se você é um desses clientes que o Bradesco vendeu a carteira se o Santander já começou a atuar aí comenta aqui embaixo do vídeo fala para a gente como está a situação aí tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Tchau